Me chamo Elita Reis, trouxe uma esmaltação de milhões pra vocês. Meninas, começando com o sorvete de céu azul da Impala, confesso que eu não estou vendo azul. Estou vendo violeta, lilás, menos azul. Só no final do vídeo que eu movimentei a minha mão, aparentemente ficou um tom de azul. Então, eu quero que vocês compartilhem aqui no comentário que cor vocês estão vendo. Gente, só ele já é maravilhoso, mas vamos realçar essa esmaltação. Vou passar o Love S 09 e vou fazer um esponjado apenas uma vez. Bem suave. Vou finalizar com extra brilho. O resultado foi esse daqui. Eu quero que você comenta também se você gostou, se você faria. Já me segue aí pra mais dicas, mais combinações. Hoje, trouxe uma esmaltação bem básica e fácil de decorar pra quem gosta de sempre ter alguma coisinha, algum detalhinho ali nas unhas. Bom, começando aí, estou passando o balete clássico da Impala. Ele é um nude bem consistente e eu gosto muito desse tom, porque ele não puxa pro marrom, mas pro beige, tá meninas? Como vocês podem ver, no dedo anelar eu vou passar a base fosca também da Impala, que eu sou apaixonada. E no dedo médio eu vou passar Tocum Funk. É um glitter mais furta-cor. Vou pingar aí Tec Bond ou Super Bond, ou pode ser alguma cola de unha, pra fixar os pontinhos de luz, como vocês podem ver. O resultado foi esse aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração simples, porém, ficou uma graça, né? Já marca aquela amiga que ama passar um nude e já me segue para mais dicas e decorações. Tchau, tchau.